Você passou por uma coisa parecida, mas o fato de ser comediante, eu sou comediante também, você acha que a gente tá mais preparado pra essas situações adversas ou não? Você tava preparado pra isso? Eu acho que o cancelamento do tamanho do BBB, eu acho que ninguém tá preparado. Ninguém tem como se preparar pra isso, cara. Mas eu acho que assim, ser comediante ajuda, né, e o histórico de vida também. É, tem essa. Porque tipo, cara, o cara quando é comediante, o cara é cancelado. A não ser que seja uma comédia muito pastelão, assim, da TV, por exemplo. Mas fora isso, cara, o cara que faz stand-up, ele já é cancelado por algum grupo de pessoas, né? A comédia é um tipo de uma forma dele se defender até, não é? É, então tipo assim, já tem uma galera que não gosta, já conhece o hate de perto. Eu sempre tive contato com isso porque eu sempre fiz piada de política, de religião. Fazer piada da minha realidade, tipo, ah, o negro e o branco, o rico e o pobre. E cara, em vários momentos tu desagrada pessoas, né? Pode agir, né? É, e quando a gente tá na internet, a gente fala de coisas que estão acontecendo, que estão em evidência. E daí tu fala mal do Bolsonaro, os caras batem em ti. Tu fala mal do Lula, os caras batem em ti. Então a gente meio que tá acostumado. E tem um lance também de pegar a própria desgraça, que eu acho que é o maior talento do comediante, é pegar a própria desgraça e transformar em texto. Cara, eu acho que o primeiro tipo de piada que a gente faz é isso. Eu acho que o primeiro tipo de piada que é 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 o primeiro